Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. João escapa de acidente. O cantor João viveu no último domingo, 24 de julho, momentos de pura tensão, segundo o relato do próprio artista que fez um desabafo sobre o que viveu em suas redes sociais. João relata que o drama começou logo após o fim do seu show em Jundiaí, e pegou a estrada para ir até São Paulo, pois muitos fãs o assediaram de carro e o jovem artista ficou receoso que algo de pior viesse a acontecer. O artista relata que no meio do trajeto entre Jundiaí e São Paulo, foi observado por todos os componentes que estavam no veículo que havia um outro carro muito próximo deles e que estavam seguindo há um bom tempo. Nesse momento o veículo que estava o cantor resolveu acelerar o carro, mas o outro continuou seguindo. Com o receio crescente sobre a situação, a equipe que estava com o cantor resolveu pegar outras rotas, sair do caminho original. Nesse momento o artista falou que observou alguns flashes do veículo que os perseguia, mas como não sabia qual era a verdadeira intenção do perseguidor, resolveram fazer manobras cada vez mais arriscadas, a fim de se livrar do veículo. Começaram a subir meio fio, cortar quarteirão, atravessar sinal, fazer muitas manobras. João confessa que ficou aflito, pois a perseguição durou cerca de 30 minutos, e a todo instante ele achou que poderia ocorrer um acidente mais grave, pois devido às manobras perigosas para se livrar do outro carro, ficava a todo instante pensando que o seu veículo pudesse vir a capotar. Depois de muito tempo, a equipe do artista despistou o carro perseguidor. O cantor pediu para que seus fãs não cometam esse tipo de loucura, pois a situação se tornou perigosa para ele, e toda a sua equipe, sendo que o final poderia vir a ser trágico. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.